A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que restringe os casos em que um servidor público demitido fica inelegível para cargos políticos. Pelo texto, somente os servidores demitidos por improbidade administrativa serão impedidos de disputar eleição. Para que um servidor público estável seja demitido, é necessário que ele tenha cometido falta grave, como, por exemplo, se ausentar do trabalho por 30 dias consecutivos ou 60 durante o período de 12 meses sem justificativa. E mesmo assim, ele tem que enfrentar um processo administrativo com direito à ampla defesa. Atualmente, todo servidor demitido ou exonerado do cargo, por qualquer motivo que seja, fica automaticamente inelegível em eleições para cargos públicos. O deputado Cabo Sabino discorda dessa regra. Ele propôs um projeto de lei segundo o qual apenas a demissão por improbidade administrativa gera suspensão do direito de se candidatar. O ato de improbidade administrativa é aquele em que o servidor demonstra desonestidade para com o cargo que ocupa. A Comissão de Constituição e Justiça votou e aprovou o projeto. O relator foi o deputado Capitão Augusto. Ele acredita que a medida vai ajudar principalmente ex-policiais que foram demitidos ou expulsos da corporação por faltas consideradas leves. Um policial militar que chega atrasado três vezes consecutivas. Ele já está passando de expulsão da polícia militar pelo regimento militar nosso, que é muito rigoroso. O fato dele não cortar o cabelo, deixar a barba crescer, dele ser punido três vezes, já está partindo realmente por um processo disciplinar que pode carreglar na expulsão ou demissão. Então não é justo por uma questão disciplinar interna você não permitir que ele concorra a um cargo eletivo e que tome posse. O secretário-geral do Sindicep também entende que somente em casos de desonestidade grave é que um ex-servidor deve ser excluído da disputa eleitoral. Muitas vezes os processos administrativos são direcionados para atender pedidos para demitir A, B ou C. Então a gente acha isso um absurdo. Acho que a democracia tem que ser preservada. E a democracia é o povo ter o direito de escolher. Evidentemente que os crimes cometidos por servidor mais graves e tal, tudo bem. Agora não pode de forma alguma generalizar. A proposta ainda precisa ser votada no plenário da Câmara antes de ser enviada ao Senado.